Guys, o festival online do BTS tá pra sair, faltam pouquíssimos dias e no dia 12 de abril a Big Hit aproveitou desse momento perfeito pra lançar o novo teaser da nova edição especial Army Bomb Map of the Zone, que rapidamente se esgotou, cerca de pouco mais de 10 horas após o seu lançamento. Essa nova edição vem com uma mudança no design da Army Bomb, ela ficou realmente mais bonitinha, dá pra ver melhor na foto em que o R.M. e o Jungkook estão segurando ela, e um detalhe bem legal e que a Big Hit resolveu contar pra nós é que a Army Bomb vai se conectar com o BTS, ou seja, os ARMYs que possuem a Lightstick vão se sentir realmente em um show ao vivo dos caras. Eu não sei se apenas essa nova Army Bomb vai se conectar, ou se a antiga também vai, eu espero que sim, mas que da hora isso, né? E galera, é o que eu venho falando pra vocês, a Wendy tem sido mencionada com mais frequência pela empresa e pelas próprias membros do Red Velvet, o estado de saúde dela já foi atualizado algumas vezes, ela tem postado mais, parece que o retorno da Wendy já é uma realidade, cara. E recentemente, a Yeri compartilhou um story que aqueceu o coração dos Red Velvet Loss. Nessa story, tinha uma espécie de print de uma conversa dela com a Wendy, e nessa conversa, a Wendy tinha enviado uma foto da Yeri posando pra uma marca. Ela escreveu pra Yeri, é você? Daí a Yeri riu e disse, onde é isso? A Wendy então respondeu, de cor? A Yeri respondeu de volta, uau, essa é a primeira vez que vi isso. A Wendy respondeu, ha, você está vendo pela primeira vez? E a Yeri nomeou toda essa captura de tela aí como o calor que eu recebi da Wendy. Galera, a Wendy tá voltando. Logo, logo, ela vai tá fazendo música e aproveitando todo o potencial daquela voz incrível que ela tem, com certeza. Agora, o Idol retornou com All My Girl, que porra, é uma música incrível, mano, tá indo muito bem, obrigado. Mas o que chateou os Neverlands foi a má distribuição de linhas que, mais uma vez, foi injusta com a Churua, a Mion e, principalmente, com a Uki. A diferença de linhas pras outras integrantes, meu, é gritante. E assim, eu sou daquelas pessoas que preferem as distribuições mais justas no K-Pop, só que a gente precisa entender também que na maioria dos grupos, isso pra não dizer todos, tem dessas coisas, sabe? Sempre vai ter um ou dois caras ali, ou garotas, que vão sofrer por poucas linhas. E isso é o foda, né? Não tem como mudar. Mas que dava pra deixar uma coisa mais justa, isso com certeza dá, meu. Tem gente que tá tentando explicar essa injustiça em All My Girl, porque a voz da Churua, a Mion e da Uki não são muito adequadas pra esse tipo de música. Mas o fato é que isso sempre existiu, sempre vai existir. E é muito triste, né? Qualquer idol quer cantar, quer trabalhar. E essa diferença tão gritante assim, deve ser difícil de se conformar, é complicado. Bom, é importante que você deixe o joinha aqui no vídeo pra divulgar ele. E me conta aí, o que vocês acharam dessa nova Army Bomb, hein? Vocês curtiram o visual? E a Wayne James, será que ela retorna ainda esse ano? Você também é um dos que odeia essas distribuições de linhas injustas do K-Pop? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar. E aí E aí